E agora, as frustrações de uma mulher, mãe e dona de casa. Eu quero lhe convidar para falarmos um pouco sobre a mulher e alguns dos seus muitos papéis e talvez de suas possíveis frustrações. Você, mulher, já se sentiu cansada de sua rotina? Você já se sentiu insatisfeita com seu dia a dia? Será que você vive aquilo que um dia você sonhou em viver? Ou não vive aquilo que um dia você sonhou em viver? Então, o que falta para que você se sinta realizada? Para que você se sinta autorealizada? Meu nome é Lucimara Nascimento, eu sou psicóloga. Eu quero conversar um pouquinho hoje com você. Mas, primeiro me fala aqui. E você, já encontrou seu psicólogo? O que faria, mulher, com que você hoje se sentisse autorealizada em sua vida? Será que em alguns dos seus muitos papéis, você ainda não alcançou a realização que um dia você sonhou em alcançar? Vamos começar pelo que nos trouxe até aqui. O cansados. Quantas vezes nos sentimos cansadas? Ser mulher não é fácil. E dar conta de todos os nossos papéis é ainda mais difícil, não é mesmo? Mas não é impossível. É bem verdade que ser esposa, mãe, dona de casa e ainda trabalhar fora, às vezes é um fardo bem pesado de carregar e cansa mesmo. Mas, querida, o primeiro passo é admitir o cansaço. Admitir que não somos super-heroínas, perfeitas e incansáveis. Não. Esse primeiro passo implica em admitir que somos imperfeitas, cansáveis e somos dignas de sermos isso. E está tudo bem. Não temos que atingir um patamar de perfeição. Não temos que alcançar a tão sonhada aprovação. E muitas vezes, primeiramente, a nossa própria aprovação. E depois, as das demais pessoas que nos cercam. Nós podemos admitir. Nós cansamos, sim. E está tudo bem. Trabalhamos, trabalhamos, praticamente acontece em um capítulo universal. Tem sempre trabalho para fazer. Vocês já ouviram, por acaso, aquela frase? O trabalho de casa nunca acaba? Pois é. Quem será que disse isso, né? Bom, a verdade é que nunca acaba mesmo. Para deixar claro aqui que eu concordo com isso. Nunca acaba. Mas, eu também queria saber, de quem afirmou isso, qual é o trabalho que acaba. Porque nós sempre temos trabalhos para fazer. Seja na vida profissional, seja em casa. O problema não é ter sempre trabalho. O problema é a mesma pessoa sempre realizar o mesmo trabalho. E muitas vezes, sozinha. Enquanto que isso poderia ser melhor administrado. E tem muitas formas que nós podemos resolver isso. Concorda? Uma divisão justa de tarefas, por exemplo. Se isso acontece, não tem problema em ter sempre trabalho. Pois, cada um vai fazer a sua parte. Porque a verdade é que muitos de nós realizaram um grande sonho ao constituir a sua família. E eu tenho certeza que os seus queridos são o seu bem maior, não é mesmo? Quem aqui não concorda que os filhos são percodeiros tesouros? Amamos nossos filhos e maridos. E amamos poder voltar para casa ao final de um dia de trabalho. Encontrar essas pessoas queridas no conchego do nosso lar. Isso é tudo de bom. Mas, muitas vezes, nós nem conseguimos abraçar direito o nosso filho ao chegar em casa. Ou dar atenção ao marido. Ou até mesmo desfrutar de um momento simples e descontraído a mesa. Não. Muitas vezes não conseguimos fazer isso. Pois, nós temos afazeres, temos tarefas que nos esperam para serem iniciadas ou concluídas. Mas, em meio a tudo isso, eu ainda acredito que o pior seja você trabalhar, você fazer tudo isso, se dedicar dentro e fora de casa. Ou seja, os papéis de mãe, de esposa e de dona de casa. Embora cansadas, é bem verdade, estão ok. Mas, em outra realização como mulher, não estamos falando aqui da mãe de alguém, ou da esposa de alguém, ou da filha de alguém. Não. Estamos falando de você, mulher. E de suas satisfações ou de suas insatisfações. Pois, nesse caso, é uma insatisfação por um lado e uma satisfação por outro. A satisfação de ter realizado o sonho de ter uma família, de ter constituído uma família. E a insatisfação por não viver os seus sonhos particulares, não fazer aquilo que você sonhou em fazer da sua vida profissional. E uma satisfação de uma área, não superpor ou compensar a insatisfação de outra área de nossa vida. São diferentes. Mas, eu também gostaria de dizer que os nossos sonhos, mulher, aqueles sonhos que um dia você sonhou em viver, os planos que um dia você fez para a sua vida, eles não têm um prazo de validade. Eles não envelhecem. E ainda dá tempo de vivê-los e encontrar a satisfação que você ainda não viveu, que você ainda não encontrou em sua vida. Querida, resgate seus sonhos, seus projetos e trabalhe para colocá-los em prática. Talvez você possa achar que já é tarde demais para isso. E que não tem mais condições de realizá-los. Mas, eu quero lhe convidar a refletir um pouquinho sobre isso. Está vivo? Tem forças para trabalhar? Tem forças para trabalhar nesse projeto? Então, ainda dá tempo? Então, ainda tem condições? Lembre-se, nós fazemos as condições. Nós tiramos e colocamos limites em nossa vida o tempo todo. Então, reveja os seus limites, reveja as suas condições por você mesma. A autorealização, ela virá à medida que você colocar a sua vitalidade em prol da realização dos seus projetos. Os projetos de vida que você sonhou um dia em viver. E esse projeto, ele pode ser o que você quiser. É o seu sonho, o seu desejo. Aquilo que você sempre quis viver. Então, faça. Querida, ame tudo o que você já tem. Mas, não desista do que você ainda pode ser e ter. Eu espero, sinceramente, ter conseguido trazer aqui uma reflexão sobre os nossos papéis, nossos muitos papéis e que é possível vivê-los, viver todos eles que são postos aí no seu dia a dia. E, ainda assim, alcançar a satisfação e a autorealização no desempenho deles. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, para que você possa acompanhar mais conteúdos. E, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, os meus dados estão aqui, na descrição deste vídeo. Até a próxima! Música 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 Música